BR Partners nunca esteve com preço tão baixo, existe explicação para isso, seria apenas por ser uma empresa nova, acho que não é só empresa nova, a galera tende a olhar BR Partners e achar que o governo de esquerda pode ser bem negativo, dado que o negócio deles ali é bastante ligado a consultoria de emissão de título como é que chama? Underwriting, então assim o processo todo de emitir debênture, de fazer M&A, de fusão e aquisição de abertura de capital na bolsa então tem todo um processo ali que não é o mais auxiliado do mundo com um governo extremo de esquerda, então acho que a galera olha para o governo atual, dá um passo atrás porque vê, bom, nesse cenário isso aí, cada vez que o Lula ganhava mais chances, a gente via a BR Partners ter uma arrefecida no preço, por mais que momentânea então acho que é muito disso, eu não acho que é um dos ativos que eu estou olhando que se tiver ali espaço e liberar a caixa vai tomar raquetada, porque é um ativo muito bem construído estável pra caramba, eu não vi o resultado recente agora ainda, justamente dado a tranquilidade que eu tenho com o toque da operação e já com uma boa ideia de que esse momento o Dell está mais pressionado, não é um momento que está um dos mais propícios para o que eles fazem, é muito mais emissão de dívida através de debêntures e tal eles assinaram, fizeram underwriting de uma agora, de um ativo do portfólio, não lembro qual é mas um tempo atrás, talvez ultraparam ou algo assim mas assim, é um ativo que eu vejo com um baita potencial, zero preocupado e agora ainda pressionado o setor dele como um todo, não o mais exuberante, não o mais empolgante, mas uma vez que assim, supondo que não rola insanidade na decisão de ministro e que de fato até não é nem supor, sabe o checks and balances ali, eu não sei se vocês têm acompanhado no canal, mas eu tenho procurado mostrar aquilo que eu estou falando, a galera estica a corda e aí vem o legislativo segurar e vem o judiciário segurar, porque não é assim, a gente elegeu um presidente e não um imperador, certo, então a coisa não funciona na base do eu quero a conversa toda, a Glazer acabou de pouco tempo, poucas horas atrás e publicamente falando, a gente precisa de um esforço de todos e tal, sim agora você é amiga de todo mundo querida, até ontem estava falando xingando Deus do mundo, mercado civil, não sei o que, agora, agora não agora, ai o esforço tem que ser conciso, tem que ser conjunto, é então assim, você não consegue fazer o que bem entende, tá, então acho que a gente tem algum momento aí de tensão onde de fato, operações vão segurar esse tipo de movimento, diga de passagem, não a Minerva, não a Ultrapar, que estão comprando violentamente aí, a Ultrapar acabou de comprar uma operação, a Nel Gás, a Minerva acabou de comprar, comprar não, fez uma oferta aí, né, para uma operação no Uruguai, mas assim, eu acho que você bem entende a ter uma corda mais solta ali para ela trabalhar o setor dela mais positivo, uma vez que você tiver um pouco mais de tranquilidade, então assim, vamos ver quem ele indica para, vamos ver como é que ele indica na verdade a estrutura da economia, planejamento, comércio, indústria e comércio e fazenda, e aí a gente começa a ver um horizonte aí que dá para imaginar, e com esse horizonte que dá para imaginar, as operações começam a ficar mais empolgadas para justamente fazer operações que levem a BR Partners a trabalhar mais, mas eu estou zero preocupado e não vejo a hora de aumentar a posição ali, tá, se não me engano, não, não aumentei não, mas assim, é uma das operações que eu tenho bastante interesse em constituir com o tempo um posicionamento grande ali, tá. E aí Obrigado.